Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui finalmente na batalha do Spino Raptor versus o Endoraptor. Aqui desse lado nós temos 5 Spino Raptors, todos eles com as cores diferentes das suas skins e aqui do outro lado a gente tem 3 Endoraptors e no meio a gente tem mais um Endoraptor e mais um Spino Raptor. O Endoraptor ele é um pouquinho mais forte, então por isso que eu fiz um pouco menos e também colocamos aqui o Max Level do nosso Endoraptor, na verdade não é totalmente, tipo eu não utilizei tudo, tudo que ele tem, eu só peguei as partes de agressão mesmo para ele ser mais agressivo e também os genes de defesa, então consequentemente isso deixa ele Max Level em relação a força e brutalidade, então agressividade, então sim ele está Max Level. Aqui nós temos então o... não é aqui ó, aqui nós temos o Spino Raptor com também seu Max Level de agressividade e defesa, utilizei tudo que eu tinha liberado aqui, então por isso que ele está esses pontos, então está aí os nossos competidores, os nossos 2 Brutamontes. Vamos liberar então primeiro né, primeiramente claro, os Max Levels, vamos ver quem é que vai vencer, vou liberar esse aqui, esse aqui, vamos lá, liberando aqui então o Spino Raptor que vai sair para a batalha. Bonitão aqui, skin padrão, beleza, deu seu grito aqui, agora vou liberar o Endoraptor Max Level, vamos ver quem é que vai vencer, vou pegar aqui o Spino Raptor, que está sozinho, nosso dinossauro híbrido numa batalha de híbrido versus híbrido. Depois a gente vai soltar em modo grupo, opa, eles acabaram de se ver, já estão indo para cima um do outro, agora a gente pode ver o tamanho certinho, olha o tamanho dele aqui, até, opa, parece que o Spino Raptor é um pouco maior, só que o Endoraptor é mais comprido, nós temos isso, 63%, agora ele deu aqui, agora ele deu aqui o ataque para cima do Endoraptor, que ficou com 79%, 66% e 79%, vamos olhar, mais um ataque, nós podemos ver que aqui ele ficou com 149% e 93%, e aqui o outro ficou com 167% e 114%, então ele está mais forte, 27% enquanto o outro está com 57%, vamos observar, olha ali ó, e deu mais um ataque e eliminou aí completamente o Spino Raptor, claro que a gente está aqui lutando com eles no Max Level, eita, foi pego e já era deitado aí e eliminado completamente o Spino Raptor, o Window Raptor então foi o vencedor, claro, porque a gente está lutando aqui com os Max Level de cada um, então não tem necessariamente de a gente deixar equilibrado, né, óbvio, até porque eu peguei o máximo de cada um, então eles de fato vão ser diferentes, um vai ser mais forte que o outro, não tem o que fazer. E agora vocês viram, opa, vocês perceberam que a cor do dinossauro mudou? Eu não lembrava disso, olha que interessante, a cor do dinossauro muda quando ele morre, ele fica meio que putrefado, né, fica uma cor... Eu não lembrava disso, galera, por favor, deixe nos comentários se isso aí já tinha, porque eu não estou recordado, da cor do dinossauro mudar quando ele morre, mas ok, vamos aqui agora retirar então os competidores, vou colocar aqui para dormir, senão o Indoraptor é esse que vai matar todo mundo. Pronto, já pegamos ali o nosso Indoraptor, ele está sendo retirado agora, vamos liberar então dessa vez dois Spinoraptors, liberados aqui os dois, e vamos liberar um Indoraptor, já vou liberar ele aqui também. Os dois aqui, ó, saiu aqui com o skin padrão, e agora vai sair o outro aqui com a segunda skin, para a gente ter uma diferença, né, na hora da batalha, saber diferenciar quem é quem. E aqui está o nosso Indoraptor, correndo já em direção, opa, já vamos lutar aqui. Tomara que no futuro eles adicionem aí uma atualização, ao qual os dinossauros vão começar a atacar em grupo, vai ser bem legal. Vamos ver aqui, nosso competidor que tem 85 de ataque e 35 de defesa, o padrão dele, e aqui, né, ele está com 92 de ataque e 45 de defesa. Já tomou um ataque aqui, foi com 73% de vida, enquanto o outro está com 48%. Vamos observar. Tomou mais um ataque na cabeça, 45%. 45% e 48%. Deu mais um ataque, 22%. Indoraptor aqui, está bem ferido já, podemos ver na cabeça, e aqui o Indoraptor também. E botou para correr aí, então, o nosso pequeno e grande Spinoraptor, que está bem ferido, aliás. Será que ele recupera mais rápido que o outro híbrido? 31% aqui. 58%. 32%. 59%. Ainda está 32%. 60%. 32%, é, os híbridos, o Indoraptor e o Indominus recuperam muito mais rápido que os híbridos normais. Mais uma informação aí para vocês. Nós estamos conversando aqui, ó. Está falando aqui, ó, que o cara bateu nele, e agora... Foi isso mesmo, olha isso. Ele tinha aqui e falou, ah, o cara me bateu ali, vai lá bater nele. E o cara se virou e foi lá bater nele mesmo. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Ai, ai, vamos ver então. Aqui ele está com 100%. Agora está com 80%. Provavelmente ele vai eliminar o Indoraptor. O que vai ser interessante, já que a gente vai poder ver aí o que vai acontecer quando o Indoraptor for morto. Será que ele vai pegar pela cabeça, que nem ele pegou os herbívoros? Será que ele vai pular em cima que nem o Velociraptor? Não sei, né? 59%. Atacou agora o Indoraptor, que está com 15%. Vai atacar de novo e matou o Indoraptor eliminado pelo Spinoraptor. Vai pular, será? Que? Que que é isso? Que que é isso? Bugou o bicho, velho. Ok, Nels. Vocês presenciaram a maior doideira agora. A maior doideira de todos. Vamos liberar todos os híbridos agora. Agora é loucura. Vamos liberar todo mundo. Liberar todo mundo aqui, ó. Vai, libera todo mundo. Aí, ó. Perfeito. Ó o Indoraptor saindo. Caraca, que bugadaça que deu aqui. Vamos retirar isso aqui. Já chamou para o fight. Vamos ver. Aí, ó. Verdão versus o roxo. Tomou uma mordida. Deu um ataque na cabeça do Indoraptor. Vamos ver se vai repetir aquele bug quando o Indoraptor morrer. Para ver se vai bugar completamente o corpo do Spinoraptor. Ou não, né? Mas vamos observar. Ó, os dois lá estão conversando com o outro. Ou será que eu vou lutar? Lá no fundo está dois Spinoraptors olhando um para o outro. Conversando. Talvez eles estejam tramando alguma coisa. Pode ser também. Atacou aqui. 45%. E aqui está com 48%. Ó, estão andando em grupo lá. Agora está com 22%. Provavelmente vai se afastar. E se afastou de fato aí. Do Indoraptor. E lá já está ocorrendo mais uma batalha. Vamos ver. 73% contra 74%. Isso aqui já tomou uma mordida. Ó o nosso Blue Indoraptor lutando contra o Spinoraptor. 45%. Será que vai atacar agora? Vamos ver. E atacou mesmo. Deixando com 48%. Por enquanto aqui o Spinoraptor está ganhando. Por bem pouco na verdade. E atacou de novo. 22%. Vamos lá. Eu acho que vai ocorrer mais uma batalha. Mas vamos continuar olhando aqui. Já botou para correr. Deixou com 22%. Enquanto o outro está com 46%. Opa. Aqui vão lutar entre si. Eita. Disputa de Alpha. 100%. E 56%. Agora está com 73%. Olha que disputa, velho. Que disputinha de Alpha. Tem vários Spinoraptor espalhados espalhados aqui também. Atacou. 33%. Atacou de novo. E eu acho que matou. Não. Deve ter ficado com uns 12%. Será que vai eliminar o amigo dele? Caraca. É a disputa de Alpha até a morte. 45%. 18%. Eita, nossa. E aí? Botou para correr. O Alpha venceu. Ou não? Ih, não. Ainda não. Eles vão lutar até a morte mesmo. E atacou. Nossa, matou o amigo dele. Eita. O Alpha eliminou o concorrente. Desafiou ele. Matou, velho. Esse Alpha aqui boladão. Vamos ver mais uma batalha. 66% contra... Antes estava 70%, eu acho. Atacou. 47%. 44%. Vamos continuar observando. E aí? Quem vai vencer? Atacou de novo. 27%. Enquanto está 44% do outro lado. É agora. Mordeu. 18%. Versus 27%. E botou para correr aí, então, o Spinoraptor. E agora o Indoraptor venceu essa batalha, ficando com 28%. Não é muito. Ainda tem vários outros competidores espalhados aqui no ringue. No campo de batalha. Tanto que eles estão lutando até entre si. Mas não tem problema. A batalha vai ocorrer quando um dos grupos morrer. Ou os Spinoraptors ou os Indoraptors. Opa! Está ocorrendo uma batalha aqui. Não é disputa de liderança. Só se separaram. Olharam um para a cara do outro e se separaram. Um caiu aqui. Está dormindo? O Alpha está dormindo. Caraca, achei que tinha morrido. Mas não. Aqui eles estão recuperando vida, os Indoraptors. O outro lá já está com 82%. E esse aqui está com 44%. Enquanto esse aqui está com 53%. 32%. Cadê? O Alpha aqui? 28%. Ó. Já vamos lutar aqui também. Eita, vamos pegar as duas batalhas. Lá atrás e aqui na frente. 18% e 48%. Ó. Separaram aqui. 13% e 18%. Botou para correr mais uma vez. Mais uma vez aí o Indoraptor. Jogou o Spinoraptor para longe. Afastou. E aqui eles só ficam se encarando e se separam. Não lutam. Morreu ali, ó. Morrendo. É. Menos um aqui, ó. O Indoraptor está morrendo. Acabou para ele. E aqui, cara. Aqui vai morrer também o Spinoraptor. Mais um que vai para o saco. Vamos ver. E aí? Vai atacar? Atacou. E morreu. 1% de vida. O nosso Spinoraptor já era mais um integrante do grupo eliminado. Foi pico pela cabeça e enterrado no chão completamente. Opa, estão brigando aqui. Já acabou. O Indoraptor vai eliminar mais um. Dessa vez eliminou o Alpha deles. É. Já era. Mais um morto. Tem um. Dois. E eu acho que só tem dois. Deixa eu olhar por cima. É. Só tem dois agora. Spinoraptor. E esse aqui acabou virando Alpha. Ó. Estão se aproximando aqui. Vai ter mais uma batalha. 58%. Enquanto o outro está com 100%. Tomara que o Spinoraptor consiga dar pelo menos um ataque. Para ter uma chance aí o outro. De quando for lutar conseguir eliminar o Indoraptor. Para ter uma batalha legal no final, né? Senão vai virar um massacre. O Indoraptor está matando todo mundo. Ó. Deu mais um. E já era. É, galera. Podemos decretar já então a vitória do Indoraptor. Dois Indoraptors versus... Cinco, bem dizer, né? É. Eliminou aí. Completamente. Esse aqui está com 100%. Vamos ver, né? De repente tem uma reviravolta aí. O que eu duvido muito. Eu vou retirar os corpos aqui também. Eles estão se aproximando agora para a última batalha. Vamos ver. Provavelmente não vai ser a última porque eles vão se separar. Ó. Tomou o ataque. 74%. Gritou. Eita. Está feroz. E agora ele atacou o Indoraptor. Que acabou ficando com 73%. 74% e 73%. Por enquanto o Spinoraptor está vencendo. A batalha não manda a mano agora. 45%. Vamos ver. Agora ele mordeu. 48%. Ainda que o Spinoraptor está vencendo. Tomou mais uma mordida. Ficou com 22%. Vamos ver. E botou para correr o Spinoraptor. O Indoraptor ficou com 46%. E vocês sabem, né? Que ele recupera mais rápido que o Spinoraptor. Estão se reunindo agora para a última batalha. Depois de um tempão. Está aqui agora com 55%. Caiu para 23%. Enquanto o Indoraptor está com 91% já. Porque ele recuperou a vida dele. E eliminou completamente o Spinoraptor. Venceu. Então o Indoraptor. Contra o grupinho do Spinoraptor. Temos aí o vencedor de quem é o mais forte. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. A gente tem uma página no Facebook. Também tem meu Instagram pessoal. Que vocês podem seguir. E também deixem nos comentários os próximos dinossauros e híbridos. Que vocês querem ver aqui na Batalha Jurássica. Até mais. E tchau galera. Fui.